A Alçatode, empresa que assegura o transporte público rodoviário em seis conselhos da Península de Setúbal, Alcochete, Barreiro, Moita, Montijos, Balmela e Setúbal, garante que já está a cumprir o serviço contratado com a carreira metropolitana. Após seis meses de operação, com muitas reclamações dos utentes, o administrador da empresa admite atrasos pontuais, mas garante que já não há carreiras suprimidas. Supressão de carreiras nenhuma. Os atrasos circulam por a estrada a horas que o horário não é o mesmo que durante o dia normalmente. É o mesmo que também para os que vão para Lisboa e os que têm que passar a ponta 25 de abril. Todos sabemos que depende da hora, tarda mais ou tarda menos. Nós agora já estamos cobrindo totalmente os serviços. Nós no mês de julho precisávamos 260 motoristas para fazer o serviço diário e hoje precisávamos 297. Há que ter uma coisa em conta que, devido às alterações que se estão fazendo, que ao longo deste período que têm feito de incrementos, modificações para adaptar às necessidades, pode ser que algum horário do que este posto na paráxia não coincida com o que está. Por isso, melhor, eu recomendo ao pessoal que onde tenham que ver os horários corretos é na UASI da TML, que é onde estão os horários corretos. A versão da empresa sobre os problemas da Alça Toddy nos primeiros seis meses de atividade, uma versão que vai ser posta à prova caso se confirmem eventuais sanções pelo incumprimento do serviço. Nós defenderemos-nos porque também o contrato vai cumprir reciprocamente. As nossas modificações, há um tempo que têm que avisar e muitas vezes as modificações pediram-nas desta semana para a semana que vem. Nós temos no nosso contrato um período de tempo que vai de 60 a 30 dias, que também, por as necessidades, eu entendo que, devido às necessidades dos passageiros, pois houve que fazer essas modificações. E, afetado, que ao fazer as modificações, dê lugar às necessidades dos motoristas, ou não a vê-los, e, bom, nós faremos as suas correspondentes, quando cheguem, as alegações que há que fazer. Para dar resposta ao serviço exigido pela Carrija Metropolitana, Alça Toddy foi a Cabo Verde contratar motoristas que faltam no mercado nacional. Nós, no mês de agosto, enviamos um equipo de pessoas, de formadores, para fazer a seleção de pessoal. Contratamos uma companhia ali em Cabo Verde para que nos fechará a seleção, uma agência, da qual nos preparou 133 motoristas para fazer prova, dos quais 75 aprobaram as nossas exigências de prova que fizemos, e iniciamos, no dia 7 de setembro, na Embaixada, o tema dos vistos, devido, pois, um pouco também a que, nesse mês, coincide também com os estudantes que teñen que vir para Portugal. A Embaixada tinha que fazer 5.200 vistos para estudantes, pois, o que contávamos que se fizeram numa semana, tardou casi um mês, um mês e meio, em que se puderam. É verdade que pediam uns papéis e depois outros, pero, bom, dentro dos 51. E agora temos pendentes de ter outros 24, que estamos sem trámites agora mesmo de resolver o visto, e calculamos que para o final do mês que vem, ou o principio do ano que vem, incorporariam-se 24 motoristas mais. Nós temos duas imobiliárias trabalhando em buscar alojamento, e onde nós também lhe vamos ajudar no tema da calção, e estamos fazendo um programa para que, em 10, 12 meses, o que se sinta cómodo trabalhando, porque também tem que se sentir cómodo trabalhando, e queira trazer a família, nós vamos lhe ajudar a trazer as famílias. A promessa da Alça Todi ajuda aos cabo-verdianos para alojamento provisório e para trazerem as famílias. Eu cheguei aqui no dia 30, estou aqui desde o dia 30, de outubro, 30 de outubro, já está quase um mês, e já comecei o trabalho, comecei as minhas carreiras. Neste momento estamos alojados com a responsabilidade da Alça, estamos bem alojados, não tem que se queixar disso. Eu fiz um teste aí no Cabo Verde, foi uma coisa boa, é uma nova experiência que vim cá a Portugal, mas tudo está a correr super bem, maravilhoso, o alojamento é excelente, a Alça Todi também é mesmo excelente, os percursos, a formação que estamos aí a fazer, é as linhas que é um pouco difícil, porque a diferença de Cabo Verde e Portugal, Cabo Verde é mais pequeno, a ilha de São Vicente é mais pequena, mas está tudo a correr bem, lindamente. Nesse momento estou acompanhado com um colega, um formador, nas carreiras, estou indo muito bem aí, mas penso que na segunda-feira já consigo ir aí na linha sozinho. E na minha parte de vir para cá, é trazer a minha família para viver cá comigo, porque a situação de Cabo Verde é boa, mas aqui é muito melhor. Eu penso em trazer a minha família o mais breve possível. Nós, por bem dizer, temos um grupo ali de nove, nós estamos muito bem alojados, estamos numa casa tranquila, nós fazemos aí o nosso pitalo, como dizem os portugueses, numa boa, fazemos as nossas compras, não temos nada a reclamar. Apesar da satisfação deste pequeno grupo de trabalhadores cabo-verdianos, Alça Todi está sob uma ameaça de greve para dia 30 de novembro. Aquilo que nos tem chegado enquanto organização sindical por parte dos trabalhadores, há um conjunto de problemas, mas entre os quais o mais agudo é o excesso de trabalho. Esta empresa iniciou a atividade com déficit de mão de obra razoável e teve de distribuir essa mão de obra pelos ativos que tinha na altura. Portanto, só agora é que importou cerca de 60 cabo-verdianos. Nós esperamos que a curto prazo estejam em condições para desempenhar a atividade profissional e aliviar um pouco a carga horária dos restantes trabalhadores. Esta empresa iniciou com alguns problemas, como é do conhecimento, houve alguma paralisação espontânea por parte dos trabalhadores no primeiro dia do início da atividade, porque nós também temos a consciência que há aqui um conjunto de situações que não dependem só da administração da Alça, dependem também da boa vontade da Câmara Municipal de Setúbal. Particularmente, vou-lhe dar um exemplo, aqui em relação ao terminal rodoviário, os funcionários não têm uma casa de banho, a casa de banho é a casa de banho pública, portanto, onde vai toda a gente, os funcionários deviam ter uma casa de banho. Isto é uma situação que só a Câmara Municipal de Setúbal pode resolver, independentemente da vontade que a administração tenha, portanto, não pode imiscuir-se naquilo que é propriedade da Câmara. Da mesma forma, ali na Várzea, portanto, aquilo que era o espaço de funcionamento da TST, deixou de o ser no âmbito da Alça, porque, entretanto, desligaram a corrente elétrica. A corrente elétrica tem de ser colocada pela Câmara Municipal de Setúbal. E a Alça aguarda que isto seja feito. Portanto, isto para dizer que também temos consciência que há aqui um conjunto de problemas que criam desconforto nos trabalhadores, mas cuja responsabilidade não devem ser assacados à Alça. Um pré-epise de greve, ainda por confirmar numa avaliação que os sindicatos vão fazer a 28 de novembro, mas que a Alça Todi já acredita que poderá ser cancelado. Música 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 Música